Como é que era a sua infância lá, por exemplo? Você é aquelas pessoas que, sabe, pegava fruta do pé, chupava bergamota. E o que é bergamota? Posso chupar também? Bergamota Tangerina. Lá morei em vila, né? Lá a gente chama de vila, não favela. E a sua infância era essa infância... Como é que era a sua infância? Cara, a minha infância era na rua, brincando direto, futebol pra caralho, futebol pra caramba, enfim. Futebol pra caralho, chupou alguém, agora futebol pra caralho. Porque você teve uma carreira como jogador de futebol profissional? Não. Eu joguei as categorias de base. Você teve uma carreira como categoria de base de futebol profissional? É, é quase isso. Mas o que te fez sair, por exemplo, de um lugar como o futebol que eu sei que você amava, que é um lugar onde todo mundo quer te derrubar, pra vir pra Globo, que é um lugar onde todo mundo quer te derrubar? É, porque eu acho que é saga de vida mesmo. E foi, por exemplo, foi essa sua paixão pela natureza que fez com que você fizesse engenharia ambiental? E se o ambiente foi construído por Deus, precisa de engenheiro, uma crítica aqui? Foi a minha primeira faculdade, quando eu falei pro meu pai jogar a bola, né? Aí, eu falei, pai, vou fazer teatro. Beleza, vai fazer uma faculdade, então. Você sempre foi bonito. Não, porque as portas se abrem pra pessoas bonitas. Eu sei que portas se fecham pra pessoas feias. Você era um cara, você era esse cara bonito que fala, caralho, vai ser modelo ou ator? Ah, sim. A pessoa feia fala, caralho. Não, não, vai ser feia. Eu fui diagnosticada como feia, muito nova. Diagnosticada? Não, é sério, você é genético, minha família toda é feia. Então, eu jogava a bola e eu acabei caindo, na verdade, na agência lá, porque eu fui pegar um cachê com a enteada do meu pai. E aí, ela foi pegar um cachê, eu fui junto, o cara falou, vamos lá, vamos fazer umas fotos aí, cara. E eu, naquela, quero fazer foto, cara. Quero fazer foto de onde? Eu jogo bola, quero fazer foto. Aí, pegamos, fizemos umas fotos lá. E aí, comecei a fazer um comercial atrás do outro. E eu vi que quem pegava os comerciais mais, com mais grana, pelado, né, tinha que conseguir dinheiro. Pelado? Pelado. Como é que era? Como é que era? Como é que era? Era pelado, enfim, depois até se sofá, essa coisa. É... É... Poxa, uma oportunidade aqui. É, achei a oportunidade, é, justamente, né, não é nada à toa. E... Eu fico pelado aqui, se você quiser. Mas não quero, né? Ele fez uma cara de querida, mas ninguém quer. É... Até esqueci o que eu tava falando agora. Prazer, tudo bom? Tudo bom, prazer, rapaz. Então, aí comecei a fazer lá, e aí fiz umas fotos, comecei a fazer um comercial atrás do outro, falei, quero estudar essa porra. Porque é muito fácil você também, a televisão, a tela, ela gosta de pessoas bonitas. E quando eu entro, desintoniza. Eu queria ver como você seria, não usando a sua beleza, pra fazer uma cena no quadro, filtro, terra! Vamos fazer uma cena agora, onde vamos usar filtros. Olá, querido, desculpa, eu sou o seu vizinho do 502, e eu estou com um problema aqui, em relação à tua barulheira. Eu... A barulheira que eu fiz é porque a gente tava fazendo uma obra ali, sabe? É... E... Enfim, eu vou ter que continuar, entendeu? Foda-se o seu problema, porque eu não tô nem aí. Eu achei você, você grosseiro, a mim você imprimiu grosseria, eu vou chamar então a pessoa aqui, que vai falar com você de igual pra igual. Vendelena, Vendelena! Escuta, eu soube que você foi extremamente grosseiro, eu gostaria de resolver o problema que você está tendo agora, de barulheira no quarto. Eu tenho 12 recém-nascidos, e nenhum deles é meu, todos roubados. A gente tava fazendo obra, a gente gosta de ouvir uma música, e não interessa se você fez plástica na sua cara, ou não fez, porque ficou feio do mesmo jeito, entendeu? Tá parecendo um boneco de cera, e não me interessa. Você pode pedir pra sua amiga que saiu do cu, e a outra que saiu da não sei aonde, pra elas continuarem andando, tá bom? Parabéns, você falou o cu três vezes, ganhou o meu! Parabéns, você falou o meu!